De acordo com os dados da pesquisa apresentada pelo IBGE, a seca de 2017 foi a mais impactante para os municípios piauienses. 93 cidades foram atingidas pela estiagem, o que acarretou diversas consequências ambientais, financeiras e agrícolas. Dentre os principais reflexos nós temos perda agrícola, que inclusive aconteceu em 109 desses municípios, o que dá mais ou menos 50% dos municípios piauienses com perdas graves na parte agrícola, perda de animais em 39% dos municípios, perdas financeiras em 38% dos municípios e perdas ambientais em 27% dos municípios. Ou seja, um quarto dos municípios revelou ter tido perdas ambientais. Para minimizar os impactos da seca nos municípios piauienses, são necessárias ações governamentais. Cerca de 93 municípios revelaram que construíram poços para minimizar para a população de seus municípios. 89 deles fizeram distribuição de água em carros pipa, 53 trataram de construir açudes e 49 deles construíram cisternas também para tentar minimizar esse efeito da seca. São dois grupos de ações, as ações emergenciais, tocadas pela defesa civil e também pelo conjunto das outras secretarias, que tem a ver mais com atendimento de água para consumo humano. E as ações mais a longo prazo, que estão focadas na educação para a convivência com essa situação climática. São na área da agricultura, em todas as áreas, mas principalmente o plantio e a cliação de animais resistentes à seca, né? E com características de desenvolvimento apropriado para essa região. Então o projeto Vivo Semeado, por exemplo, construiu em todas as suas obras coletivas cisternas para garantir o aproveitamento das águas. Colocou pluviômetro em todas as comunidades para criar essa consciência de anotar a quantidade de chuva e favorecer para que esse assunto seja também discutido nas escolas.